salve rapaziada não sei se vai dar pra vocês ver galera mas aqui ó temos um dia 7 da aviação itapimeirinha aqui ó então tá tentando pegar isso pra grande pra vocês tá passando um carro aqui vamos buscar o outro carro vai parar em frente a minha gravação aqui não vai dar pra mim talvez pegar o g7 da itapimeirinha ali mas vamos lá galera itapimeirinha pra vocês ó outro g7 vindo atrás aqui galera a aviação itapimeirinha força total aí não vamos apoiar essa empresa que é o máximo importante transporte brasileiro aí de portão das estradas br de norte a sua transportando vida transportando sonho vamos aí colocar aí embaixo hashtag força itapimeirinha galera é isso aí finalizo por aqui o forte abraço do canota soares valeu